Como é que eu devo usar a sondagem SPT ou como eu devo escolher pelo uso de uma sondagem CPT? Bom, o fato é que são dois tipos de ensaio que eu vou entender o comportamento, a capacidade de suporte do meu solo. São dois ensaios muito interessantes, né? A SPT é o Standard Penetration Test, o ensaio onde eu vou avaliar as minhas existências dinâmicas, né? Existem aí dois métodos que são executados, né? O método mais convencional, o tripézinho, né? Mais manual e o método automatizado, os equipamentos automatizados aí no uso do sondagem SPT. Há outros, o sondagem SPT aí sim, um processo onde eu tenho equipamento muito mais automatizado, uma resposta, os dados que são entregues são, normalmente já vem todos bem mastigados, digamos assim, porque eu já tenho ali o meu software me entregando ali as minhas resistências laterais, as minhas resistências de ponta de cada trecho da minha sondagem. O que é que eu defino? Quando é que eu vou usar uma? Quando é que eu vou usar a outra? Bom, basicamente, a sondagem SPT é o tipo de sondagem mais econômico que existe para a gente entender o comportamento do nosso solo. A CPT é um tipo de ensaio muito utilizado quando eu tenho solos moles. Então, ele é um ensaio que, de repente, o doagem SPT não vai me entregar um bom resultado. De repente, a SPT vai me entregar um resultado SPT 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, enquanto o CPT vai me entregar exatamente as resistências de cada trecho. Então, a SPT é um ensaio mais convencional, normalmente eu parto com ele, né? Eu começo com uma SPT e aí, se por um acaso eu vejo que é um solo que a SPT não me mostrou o resultado, garantidos, eficaz, não me trouxe resultados que parametrizem muito bem a minha fundação, aí eu vou partir para uma CPT. Muito interessante o CPT, eu uso em areias, em solos onde eu tenho baixas capacidades de suporte e aí eu posso ter um entendimento muito maior desse meu solo. A SPT é um tipo de ensaio que ainda acredito eu que vai ter um crescimento grande no nosso país ainda está acanhado os números de equipamentos, mas ainda tem um grande mercado a ser desenvolvido nesse tipo de solução. A CPT é sim uma solução muito interessante para as nossas sondagens embora a SPT domine o mercado e boa parte das obras ainda são executadas em sondagem SPT dada a sua relação com os benefícios, porque em muitos casos ela entrega sim a resposta das nossas capacidades de suporte do solo e torna-se ali um ensaio que eu vou definir a minha fundação a partir dos resultados. Legal? É isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.